Música Confira a programação da igreja para esta semana Segunda-feira na Cidade Alta, às 20h, à noite da benção Terça, às 20h, na Catedral da Fé, é o nosso Tadel Treinamento Avançado de Líderes Quarta, noite de cura e libertação, na Catedral da Fé, às 20h Quinta, às 14h, na Cidade Alta, à tarde da benção Sexta, vigia de oração, às 22h, na Catedral da Fé Sábado, na Cidade Alta, Culto da Vitória, às 19h30 E na Catedral da Fé, acontece o Geração River, às 20h E domingo, é dia de toda a igreja se reunir para a celebração ao Senhor, na Catedral da Fé, às 9h e 19h Não deixe de participar dos nossos cultos nesta semana Deus tem uma benção especial para você Música 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 Música